Vamos lá, pessoal. Vou explicar o exercício. Eu acho que o pessoal passa pra trás, né? Cada um pega um aqui, ó, pessoal, e passa pra trás, fazendo favor, os demais. Começar aqui. Está passando por lá? Quarto. Obrigado, pessoal. Espaço aí entre vocês? Vou pegar um outro exemplo. Todo mundo já tem a folha? Pessoal, vamos... Vocês conseguem se dividir em grupos de até cinco pessoas? Sendem próximos aí uns dos outros? Pra que vocês tenham um documento único. Fazer individual vai ser mais complexo. Quantos grupos nós vamos ter aí? Está meio que embolado aí esse... Quais são os grupos? Pode ser mais de cinco. Só pode ser vinte. Um grupo de vinte não dá. Oi? É um por pessoa. Tem mais aqui, ó. Tem um por pessoa aí? Tem, né? Todo mundo tem o exercício? É. E, gente, é um por pessoa, mas se vocês quiserem preencher um por grupo, não tem problema. Não precisa preencher, nem todo mundo precisa preencher. É que eu entrego um por pessoa, se vocês quiserem preencher pra ter o exemplo. Sobrou? Sobrou lá. Esse grupo vai até o Vitor? Tá. Lá, outro. Só pra gente dividir aqui. Pessoal, vamos lá. Eu vou explicar como é que vai ser o exercício aqui. Então, o objetivo... É porque, assim, a gente acha que é simples. O objetivo é mostrar que é simples, mas a gente precisa ter uma preocupação pra sentar e fazer. Entendam que essa fase aqui desse exercício funciona mais ou menos como uma entrevista pra elaboração do mapeamento de dados. Então, vocês, em grupo, vão discutir um processo, um ativo ou um terceiro. Que tem ali um processo que tramite dado pessoal, que vocês façam coleta, armazenamento e etc. Um ativo, um terceiro, uma situação fática dentro da Assembleia que vocês achem que é importante trazer, por exemplo. E aí vocês vão passar pelo mapeamento, pela matriz e pelo plano de ação. Então, aí vocês vão ver, tem uma página que é o mapeamento, uma página que é a matriz e uma página que é o plano de ação. Vocês só vão ter que fazer um exemplo. Então, um processo ou um ativo ou um terceiro, vinculado à área de vocês. Ah, eu quero fazer sobre um contrato de terceirização de serviço na área de contratos. Eu quero fazer sobre o processo de pagamento na área financeira. Eu quero fazer sobre o processo legislativo lá no gabinete. Cada um de vocês vai ver o processo que tramita dado que vocês querem fazer sobre um convênio dos adolescentes. Vocês é que vão dizer qual é o processo, qual é o ativo ou qual é o terceiro, que é o dado que vocês querem trazer para o mapeamento. Feito isso, vocês vão preencher todos esses aspectos aqui e depois vocês vão retirar destes aspectos de mapeamento um evento de risco. Eu já vou dar o exemplo. E depois do evento de risco, vocês entram no plano de ação. Então, vamos pegar ali, por exemplo. Identificação. Essa identificação, vamos ver aqui. Aqui a gente tem o ID1, certo? Você vai mapear desde o processo terceiro ativo 1 até o processo ativo terceiro 100, 120. Depende do número de ativos em que você tem o tratamento de dados, o número de processos em que você trata dados e o número de terceiros. Então, aqui, por exemplo, você tem P1, processo 1. No outro exemplo, você tem... É que tudo isso aqui é verdadeiro. São exemplos reais que eu trouxe para vocês. ID, 132. Ativo 5. Então, você tem ali, depois de 132 colunas, você está no ativo 5 do mapeamento. Então, isso aqui é um ativo, não é um processo e nem um terceiro. Que ativo que é esse? Nome do ativo ou processo? Cadastro único. Descrição. É um sistema que realiza a coleta de dados. Por que é importante você dizer o que é aquele ativo? Porque eu, Pironte, não sei o que é o cadastro único. Eu não preciso saber. Concordam? Eu sou cidadão. Sou titular de dado. Eu não sei onde é que está armazenado o meu dado. Daí você, que é a Assembleia, que vai dizer. Eu tenho aqui o cadastro único, que é um sistema que realiza a coleta de dados e informações que visam identificar todas as famílias de baixa renda existentes no país, para serem incluídas em programas de assistência social e redistribuição de renda. As inserções dos dados são feitas pelos municípios. Então, eu já disse o que é esse cadastro único a que eu estou me referindo. É isso. É esse cadastro que coleta os dados de família de baixa renda e esse input de dado é feito pelo município. Então, o titular de dado já sabe por que o dado dele está naquele ativo. Daí você vai dizer, qual é o departamento que está isso? Aqui a gente está tratando uma prefeitura. Secretaria de Assistência Social. Pode ser Recursos Humanos da Assembleia. Diretoria Administrativa da Assembleia. Assim por diante. Qual é o terceiro? Governo Federal. Porque é o município que imputa dados no sistema do governo federal. A área da saúde, os dados que são vinculados lá, informações obrigatórias para o SUS. Você tem esse ativo também. Dados pessoais coletados. Quais são os dados? Nome, nome completo, endereço, telefone, e-mail e NIS. Finalidade. Sistema para cadastro de famílias, programa Auxílio Brasil. Categoria de dados. Dados pessoais sensíveis e de crianças e adolescentes. Categoria do titular. Cidadão. Prazo de retenção. Não há descarte. Então, não há descarte. Esse dado, enquanto estiver a finalidade sendo tratada, esse dado está ali tratado e o descarte ou a eliminação não tem prazo de retenção. Você vai utilizar enquanto estiver dentro da finalidade. Acabou a finalidade, elimina. Avaliação e classificação do risco. Que daí, lembram lá da matriz de risco inteira? Tem a parte azul, a parte vermelha e a parte roxa. Pra vocês, pra ficar claro. Bom, o que tem aqui? Evento de risco. Um possível incidente de vazamento de dados. Qual que é a causa desse possível vazamento? A ausência de mapeamento dos usuários e documentação das permissões. Qual que é a consequência desse vazamento? Responsabilização do controlador. Daí não é controlador interno. Do controlador é aquele, nesse caso é o município. Aquele que controla o dado. Sendo aplicável às sanções do artigo 52. Então, você controlador. Se não quiser que haja um incidente de vazamento de dados, em razão de você não ter um bom mapeamento dos usuários e documentação em relação a essas permissões, você, pra não se responsabilizar, tem que ter ali dentro da tua segurança digital, uma proteção a esses dados que são coletados. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Baixa? Quer dizer o seguinte, não. O cadastro único tem um sistema de segurança. Eu também aqui na coleta e no armazenamento e na disponibilidade disso pra controle do usuário tenho o meu sistema. Ele imputa o dado pelo meu sistema. Então, a probabilidade disso acontecer é baixa. Vamos imaginar, a gente nunca teve isso aqui na Assembleia, nunca vazou um dado, então, a probabilidade é baixa ou muito baixa. Mas o impacto? Bom, o impacto, se acontecer, é alto. Por quê? Porque a consequência é a responsabilização administrativa. Eu não quero sair na lista da NPD. Então, eu preciso me preocupar. Então, o risco é iminente. Dois vezes quatro, oito. Alto. Esse apetite de que dois vezes quatro dá alto, depende de quem? De vocês. Do apetite de risco da Assembleia. Certo? Se a gente for voltar aqui, rapidinho ali, só pra vocês entenderem. Aqui, ó. Se a gente for voltar aqui, ó, esse vermelho aqui, ó, ele é pintado de acordo com o meu apetite de risco. Esse vermelho, ele pode diminuir, ele pode ficar só no 25 e no 20. E eu considerar como altos esses outros aqui, né, o 16 e etc, o 12. Ou eu posso aumentar esse vermelho. Quanto maior for o vermelho pra cá, maior ou menor o meu apetite de risco? Quanto mais riscos extremos eu aceitar, maior ou menor o meu apetite de risco? Veja, quando você passa no sinal amarelo, o teu apetite é maior ou menor? Você aceita mais riscos. Quando você aceita mais riscos, o teu apetite é maior. Então, quando você coloca o vermelho mais pra dentro, o teu apetite é menor. Porque você tá considerando quase tudo como extremo. Então, você não aceita risco. Você tá querendo tratar tudo. Quando você quer tratar tudo, porque tudo é extremo, tudo é urgente, o teu apetite é muito alto de risco. Então, é por isso que a gente sempre sugere um apetite aqui, ó. Que é um apetite conservador, mediano. Então, como regra, você vai tratar o quê? O laranja e o vermelho. Então, veja, tá bem no meio aqui da tabela, tá vendo? Então, você consegue delimitar. Isso vai depender de quem? Vai depender de vocês. Mas, na política de gestão de risco, vocês vão dizer qual é o apetite. A gente sempre sugere um apetite médio. Que fica ali, mais ou menos, uns 50% da tabela pra aceitação do risco ou não. A gente sugere ali um apetite de risco que seja mais conservador. Entenderam, pessoal? Vamos voltar. E daí a gente vai pros planos de ação. Qual é o plano de ação? Bom, se pode acontecer um vazamento da informação e essa informação pode gerar uma consequência, que é uma sanção administrativa, eu não vou aceitar esse risco. Eu também não posso transferir e dizer ó, União, Governo Federal, esse é um problema teu. Não, porque o problema está desde o input do dado aqui no meu sistema e do trame desse dado. Mas o vazamento ocorreu quando eu estou como controlador. Então, eu não vou transferir esse risco. E também não tem como evitar esse risco de dizer ó, não quero que essa relação seja imputada no cadastro. Porque essa é uma informação obrigatória que o município, lá nesse caso, tem que ter. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mitigar. Para mitigar, o que eu preciso ter? Controle. Ou preventivo. Ou contingencial. Já aconteceu, vou ter que resolver. Como não aconteceu, eu tenho que prever aqui os planos de ação. Então, eu vou fazer uma gestão contra o vazamento de dados pessoais. Mapeamento dos usuários que utilizam as plataformas com o objetivo de documentar quem tem acesso às plataformas e realizar a alteração de senha e todas as medidas necessárias para a segurança da troca de informações. Auditorias periódicas de usuários sobre acessos e privilégios ativos. Então, vou fazer esse plano de ação para quê? Para ter um controle interno sobre aquilo. E daí eu mitigo esse possível problema. Pode continuar vazando? Pode ter um vazamento? Pode. Mas eu fiz o que eu tinha que fazer. Fundamentação. ISO 27001, A11 2.2 da ISO, gerenciamento de privilégios, ISO 27001, A11 2.4, análise crítica de acesso, artigo 46 da LGPD. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança técnica. Tem o fundamento do porquê eu estou fazendo aquele controle. O que acontece com isso? Quando você tem isso, você concorda comigo que você não se omite mais em relação ao eventual incidente de segurança? E é isso que a gente vai fazer agora com vocês. É claro que nessa fase aqui, da probabilidade do impacto, vocês vão fazer meio que no chutômetro agora. Porque vocês não têm uma matriz ainda com um apetite de risco definido. Mas pela experiência que vocês têm, vocês já sabem se aquilo pode ou não dar problema. Se aquele ativo, se aquele processo pode ou não vazar. Como que pode vazar. E fiquem tranquilos. Coloquem com as palavras de vocês. Não precisa colocar tecnicamente. Ou seja, a gente está fazendo aqui um exercício de como lançar essas informações. E de quais as informações são importantes. O mais importante para mim aqui no curso é deixar isso com vocês. Essa matriz é a matriz que a gente aplica na nossa metodologia. E é uma matriz que serve para garantir essa segurança. Isso é o mais importante. Então, a partir de agora, pessoal, vocês, tem isso aqui com vocês, que está em branco. O que eu quero? ID, aqui de vocês e todos, vai ser um, porque é um processo só. O ID, no data mapping, aqui você vai ter que dizer se é processo ativo ou terceiro. Então, ou é P1, ou é A1, ou é T1. Processo ativo ou terceiro. E depois disso, vocês elaboram de acordo com o nome do ativo, toda a descrição do mapeamento. se vocês tiverem dúvida de como lançar, do que lançar, eu vou estar aqui, só levantar a mão e eu vou até o grupo. Mas, importante, tentem fazer sozinhos. Tentem fazer sozinhos, porque é fácil levantar a mão e dizer para o senhor, tem dúvida. Tentem fazer sozinhos. A gente vai até, com esses lançamentos, são 10h26, nós vamos até 11h20, 40 minutos. Não, é. Não, porque são 10. 50 minutos a gente tem para vocês lançarem e depois, a gente deve ter aqui uns 8 grupos, uma pessoa do grupo vai vir aqui na frente e vai falar o que foi feito. Tá? Vamos ver se dá tempo, mas eu acho que dá. A gente vai fazer com o maior número de grupos possível. Daí vocês elegem quem gosta de falar. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Pessoal, uma dica, uma dica importante. Se vocês quiserem fazer esse processo como se vocês estivessem realizando uma entrevista, façam isso. Peguem uma pessoa do grupo que vai entrevistar o grupo sobre problemas num possível processo. Tá? Que essa pessoa daí vai começar a perguntar que tipo de processo você tramita, talvez seja mais fácil do que todo mundo falar ao mesmo tempo. Obrigado. 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 O Datamapping? Pessoal, vou colocar o Datamapping preenchido aqui para dar uma ajuda. Vocês vão colar, né? Cês vão colar. Olha a idade que vocês têm para colar. Eita, pessoal. Daqui cinco minutos eu mudo para matriz. Vai ficar mais fácil. Obrigado. 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 Pessoal, mais dez minutos. 10 minutinhos. Já deu, né? É isso só, só, não é terceiro. No processo não tem ninguém que intervenha. Ele não conhece esse dado para ninguém, ele é tratado só aqui dentro. Se você pegasse, por exemplo, um dado que esse processo se ficasse, aí você teria um terceiro. Se você tem uma geração de federal, você usa o acendimento de governo. Não é o caso. Os dados que influenciam o professor, o contrator, etc. e tal, e você vai procurar uma terceira. Tudo bom? Daí é outro processo. Vocês estão tratando o processo de contratação. Quando você compartilha os dados com a receita, por exemplo, por uma obrigação legal, etc. Esse processo entra na receita, isso faz parte do processo da receita, o mapeamento da receita. Você tratou o dado de forma adequada, compartilhou, em tese cessou. Daqui para frente, sim. Professor, estamos... Uma fragilidade do sistema, uma fragilidade do processo. Então, nós até pensamos aqui que poderia ser... Porque vocês estão falando de processo ou de ativo? Nós estamos falando de processo. 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 Isso. E o evento de risco é? A contratação de... Acesso indevido aos dados, no processo. Na contratação, na obtenção de dados pessoais, na contratação... Então, aqui, ó, a causa é a fragilidade no fluxo do processo. O que pode gerar um acesso indevido é o fluxo do processo não estar bem desenhado. Tá. Ou não estar bem controlado. Você permite um acesso indevido, o que você tem que reforçar? Pois é. É porque, assim, a gente ficou pensando nisso e nós temos isso bem... A gente não tem mapeado. Mas na prática existe, assim. Por exemplo, cada servidor que entra ou que sai... Você não tem mapeado o fluxo. É, mas... Então, ausência de... Mas o fluxo existe, ainda que virtual. Então, vocês só precisam materializar. Então, ausência de fluxo formal do processo. Pronto. Materializa, você tem como comprovar que você fez o que você tinha que fazer. Isso. A causa está mitigada. A gente faz o que tem que fazer, mas, por enquanto, ainda ninguém mapeou o que está sendo feito. Porque, lembra, quando você cria um fluxo formal, Se você tem um vazamento em algum ato desse fluxo, você consegue controlar. Identificar, inclusive. E aqui na probabilidade também nós ficamos. Nós colocamos que a probabilidade é baixa. E o impacto, a gente pode, ah, se acontecer, a gente colocou médio, mas a Laura não concorda. A Laura acha que é baixo. Aí a gente ficou na dúvida. Eu acho que é mais para médio do que para baixo. Porque você não controla o impacto. Porque o vazamento não é teu, é do cuidado do professor. Então, depende do que o professor vai achar. Não tem problema, tal. Mas, dependendo da informação, pode ser altamente... Por exemplo, vamos lá. Não é nem do processo. Vamos lá. Vocês estão gravando aqui, certo? Vamos imaginar que a gravação ficou desatualizada. Por algum motivo. E essa gravação vaza. E no LinkedIn alguém vai lá e diz, oh, o professor virou onde deu um curso. Semana passada na Assembleia. Mas não foi, foi ano passado. Semana passada na Assembleia falou essa besteira. Olha o dano reputacional que me causou. Por um vazamento de um curso aqui. Entendeu? Então, esse controle tem que ser muito rigoroso. Então, eu vou dizer, não, aqui é grave. Mas, pode dizer assim, ah, professor, Tirei aqui uma pessoa que teve acesso ao seu CPF. Não, está entendendo? Vai, Márcia, ele. Vai, Márcia? Então, a mesma situação, eu questionava constantemente. Eu, Márcia, eu não sei o que é a posição dela. O que é o CPF é para fazer acesso ao cadastro? Não, não sei o que é. Aí você consentiu em fazer o cadastro, beleza? Agora a biometeia... Agora a biometeia... E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, cinco minutos Vocês vão ser o primeiro grupo que eu vou chamar Não, não É que vocês estão na correria Diga lá Tá Perfeito E aí 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 Sim, o processo é público Mas pode decidir cada documento dentro do processo Se tiver justificativa legal, pode Tem que ter justificativa para restringir Senão o processo é público Pessoal, vamos lá Vamos lá Quais grupos já estão prontos para apresentar? Tem algum grupo pronto? Então venham Quem vai ser a oradora do grupo? Glaucia Então vamos lá Você pega o microfone E daí você explica E eu vou comentando caso tenha necessidade de comentar Então gente, meu grupo é composto por mim Pela Adriana, pelo seu Guido, pela Jana Pela Sheila, pelo Diego e pelo Samuel Um grupo de vários setores E a gente optou por fazer O mapeamento de dados do processo administrativo disciplinar Então o ID é o 1 Como tu falasse Processo 1 O nome do ativo e do processo é processo administrativo disciplinar Que a gente também chama de PAD A descrição é a apuração de falta funcional de servidor O departamento A gente incluiu todos os departamentos pelo qual esse processo pode passar Desde o departamento, a lotação, a diretoria Onde o servidor está atuando Aí o diretor de recursos humanos que passa por ele Vai para a mesa diretora, vai para a controladoria Todos os departamentos que passam esse processo E que daí teriam acesso aos dados que estão ali Aqui é interessante É que vocês são um grupo com vários setores Por isso que vocês pensaram Como é que nós fazemos aí tecnicamente Para vocês entenderem essa questão do mapeamento A gente provavelmente vai estar entrevistando Um departamento específico Pelo qual o processo tramita Então seria a visão deste departamento Por quê? Porque numa outra entrevista com outro departamento Talvez a visão do processo seja outra Para a gente conseguir coletar o maior número de riscos Vinculados àquele processo Que passa por vários departamentos Não está errado Porque vocês são vários departamentos Mas escolha um desses E depois você vai entender o seguinte O outro departamento A gente faria a mesma entrevista Porque eu sairia desse departamento 1 E diria Lá na entrevista com o departamento 1 Foi mencionado o processo X Eu queria escutar um pouco desse processo Como é que ele tramita aqui internamente? Quando entra no departamento aqui Acontece isso, isso, isso Entendeu? Daí ali a gente tira mais um mapeamento Mas está ótimo, é isso aí Só para dar uma... Aí terceiro A gente ficou um pouco em dúvida A gente colocou que seria o servidor Que está sendo analisado ali A conduta dele E de repente uma possível vítima Caso existisse uma vítima Na conduta Nesse caso aqui O terceiro é se há Vamos pensar sempre no controlador e no dado O terceiro é se há um terceiro envolvido nessa relação Algum outro agente de tratamento Então neste caso Eu indicaria que o terceiro não há Não há Porque o próprio processo De administrativo disciplinar Para responsabilização do servidor Tem o servidor E podem ter vários envolvidos Dentro daquele processo Mas os envolvidos nesse caso Não são necessariamente terceiros Terceiros é se há um terceiro Que eventualmente influencie naquele processo Então Ah não, esse processo aqui É um ativo Ele tramita do sistema do governo federal Ele tramita Ou é parte de um processo de informação Que vem Ou que tem o link com o governo do estado Não é o caso Então nesse caso não há terceiro Os dados pessoais coletados A gente colocou os dados do funcionário Do servidor Porque ali vai toda a vida funcional Daquele servidor Muitas vezes fatos sensíveis Que se apuram Uma conduta que Ela por si só Já é um fato todo sensível E Enfim Tudo Sim Comentando porque é interessante É muito interessante O grupo ter trazido isso Pelo seguinte Aqui tem fatos sensíveis Vinculados à vida funcional Do servidor Dentro desses fatos sensíveis Existem dados sensíveis Então O fato Aqui o ideal é colocar no mapeamento Quais são os dados sensíveis Então Ah, orientação religiosa Orientação Sexual Sei lá Raça e etnia Alguma coisa assim Dentro desses fatos Que possam ter dados sensíveis Que tramitem E daí os dados funcionais Os dados normais Nome, RG, CPE Perfeito A finalidade é a apuração do fato A categoria de dados Dados sensíveis Dados sensíveis Eu diria dados diretos E dados sensíveis Tá Dados diretos E dados sensíveis Porque tem lá Nome, RG, CPF Que não são dados sensíveis Então dados diretos E dados sensíveis Tá A categoria Do titular de servidor O prazo de retenção Aí pela tabela de temporalidade Tem que ter guarda permanente Então tem que ficar pra sempre ali Isso é interessante Que um grupo perguntou É bem importante o grupo usar A tabela de temporalidade da assembleia Aquele grupo também usou A tabela de temporalidade da assembleia Serve como ato normativo Para retenção e guarda dos documentos Então a LGPD não inventa nada Em relação a isso Não cria novas normas Diz o seguinte Tem prazo de retenção Tem tabela de temporalidade Usa Tem que guardar 15 anos Tem que guardar De forma permanente Guarda Porque isso tem ato normativo interno da assembleia Que autoriza a retenção Então tá perfeito Daí a base legal A gente tem a lei estadual Que é a 491 Que trata disso A gente tem uma lei própria da assembleia Mais o estatuto do servidor Que diz as As condutas que são vedadas Aí o evento de risco É o possível vazamento As causas A falta de segurança do sistema E a desídia do servidor Tá No caso do processo É porque o processo Ele tramita dentro do sistema Sim Então aqui é interessante Porque aqui a causa Do evento de risco do processo É um ativo Sim Então olha que interessante Como a gente decidiu Identificou que é um ativo Lá no mapeamento do ativo A gente tem que trazer esse ativo Sistema X E o evento de risco Vinculado a esse processo Pra gente saber Como é que a gente vai resolver o ativo Na TI Entendeu? Veja como é interessante Uma coisa liga com a outra Daí o mapeamento de ativo Não pode estar separado disso Porque esse evento de risco Ele tem ligação com o ativo Perfeito? Daí a categoria do risco Ficou o vazamento E a segurança digital E as consequências Daí a responsabilização Que pode ser penal, civil E administrativo Nos três níveis Perfeito A prova Porque aqui No vazamento O titular Ele pode fazer uma denúncia Lá A NPD Ou ele pode até usar O próprio encarregado de dados O encarregado Comunicar à NPD Incidente de segurança Para gerar uma sanção administrativa Mas eu também posso Para o judiciário Para pedir um dano moral Para pedir um eventual Dependendo do caso Que envolva outro cidadão Ou servidor Nesse caso Que é um processo administrativo Alguma situação criminal Envolvida Então isso é possível também Aí a A relação de probabilidade De impacto A probabilidade A gente colocou em dois Um nível bem moderado Porque com a entrada Com a utilização do SEI Aqui na Assembleia Esses processos Eles tramitam em sigilo Então ele tem todo Um rastreamento De quem acessa Quanto tempo acessa Em ordem cronológica Então o SEI mitigou muito A probabilidade De acontecer o vazamento E ainda que aconteça Tu consegue rastrear E ver quem fez E ir atrás Agora o impacto Caso haja um vazamento Ele continua sendo Mais alto Que a gente entendeu Aí ficou dois por cinco Ficou dez Ficou um nível Moderado baixo Sim Nível médio Nível médio Aí a resposta Do nosso risco A gente colocou Identificar os responsáveis Que o SEI já consegue Fazer isso E caso por algum motivo A gente não consiga É um sistema do TRF Ele, qualquer coisa Se eu falar errado Do SEI me corrija É um sistema do TRF Que eles tem uma série De controles E de senhas De acesso Que eles conseguem Guardar informações E dados Eu acho que isso Diminui assim Se eles começam A interferir No procedimento Na unidade O grau de De compliance Deles Ali a Não é compliance O nome que eu quero dizer É a De integridade O grau de integridade Deles vai diminuindo Um pouquinho Se ele começa a intervir No fluxo do processo normal Mas eles tem como Acessar Uma senha mestra Boa das galáxias lá E Mais de qualquer forma Perfeito Aqui só Só lembrando o seguinte Só lembrando o seguinte A resposta ao risco Ela sempre vai ser Ou mitigar Ou evitar Ou transferir Por que? Porque você precisa Evitar o risco Você pode? Não pode Porque entrou no sistema É um processo administrativo Transferir o risco Você pode? Também não pode Você não pode dizer Esse risco não é da Assembleia Esse risco é do terceiro Por exemplo Você poderia fazer Uma obra Uma contratação Do seguro É a transferência Do risco Ou evitar Ou mitigar Eu não posso Desculpe Ou aceitar Você não vai aceitar Porque o risco é alto Ou mitigar Então Evitar Transferir Aceitar Ou mitigar São esses quatro Então aqui você vai mitigar 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 Aí os planos de ação Que a gente sugeriu Foi a conscientização Do servidor Que atua nesse processo Para ele saber Que ele O que ele não pode fazer E que caso ele venha fazer O que pode acontecer Isso é bem interessante Porque aqui você faz Um controle preventivo É uma capacitação Daqueles que estão envolvidos No processo É um treinamento É uma conscientização É um aculturamento Então você cria Políticas de aculturamento Com a escola No próprio sistema Faz um treinamento Bem legal Esse é um controle interno Veja, preventivo Você não está pensando No que pode acontecer E o que você vai fazer Se acontecer Você está pensando Em como prevenir Antes que aconteça Legal E aí depois Os outros planos de ação Seriam já para Rastreamento de caso aconteça Já a consequência do que Sim Do vazamento De contingência A gente tem dois tipos De plano de ação Preventivos e de contingência Preventivos é Antes de acontecer De contingência Ou repressivos Depois que acontece Isso E a fundamentação Eu acho que deve ter Alguma ISO Que fale sobre isso Que a gente não desconhece Isso, é claro A fundamentação É uma fundamentação Que pode ser inclusive interna Do plano de ação Muito bem Qual Parabéns Aí já tem um evento Um mapeamento realizado Se vocês juntarem Os grupos Vocês já vão ter Seis Sete Já é alguma coisa Já pode dizer que tem Mais um grupo Vamos lá Vamos ver que horas São Não sei se vai dar Eu falei que não sei Não, dá tempo Vai dar tempo São onze e meia Bom dia Meu grupo é composto Pela Elaine Que é da SES A Nara Da Sessões Solenes A Anne O Vitor Que é da Gerência Cultural E eu e a Juliane Que somos da Coordenadoria De Eventos E Gerência de Cerimonial O ID é o 1 O ID no Data Mapping É o P1 O nome do ativo Ou processo É um processo De pagamento De premiação Do vencedor Do concurso A descrição Desse processo É Pagamento Da premiação Do vencedor Do concurso Claro Aqui é interessante Eu discuti isso Com o grupo Para Para a gente Entender o seguinte Qual que é o processo Eles colocaram ali P1 O que o grupo falou É o seguinte A gente tem um concurso Em que a gente Seleciona Os profissionais Os artistas E etc Que poderão expor No saguão Da Assembleia Ou em outros locais Da Assembleia Para a exposição Da sua arte Ou das suas atividades culturais Essa seleção Ela tem um processo De seleção Que é vinculado Inclusive A lei 8666 E aí você tem O pagamento Do prêmio Deste concurso Que é como se fosse O pagamento Do valor Da proposta Do fornecedor Então você vai participar De um concurso Para expor Aqui obras de arte Vinculadas A esculturas Regionais E ganhou lá Pessoa X Veja Uma coisa É o processo De seleção Que vai seguir Um processo Específico E que depois De encerrado E depois De atestado Quem ganhou E essa pessoa Tendo toda a documentação E etc E tal Para ali Expor a sua arte E etc Ela vai receber O seu prêmio Para receber o seu prêmio Começa um outro processo Que não é Por isso que a gente falou São vários departamentos Que não é vinculado Nem muitas vezes Ao mesmo departamento Quem vai pagar É outro departamento Então este é um outro processo Então o que eles fizeram É deste processo Por isso o processo De pagamento E não o processo De seleção De fornecedor Do concurso Obrigado E a descrição Seria realmente O pagamento De premiação Do vencedor Do concurso Com a coleta De conjunto De dados pessoais Da pessoa física Utilizados no pagamento Departamento A gerência cultural Terceiros não há Esses são dados internos E não são compartilhados Os dados pessoais Coletados são Nome CPF Endereço E-mail Telefone Conta bancária Certidões negativas PIS E PASEP A finalidade É o pagamento Do concurso Categoria de dados São dados pessoais Diretos somente Categoria do titular É um cidadão Visto que é pessoa física O prazo de retenção Deste processo Até atingir A liquidação Do pagamento E a base legal Como a gente tem A MP 1167 Que prorroga A 8666 Até dia 30 de dezembro Se for listado Feito o concurso Com base na 8666 É essa lei Se não a 14133 O evento de risco Para nós Ai, desculpa O evento de risco Para nós É um incidente De vazamento De dados A causa Desse incidente Uma das Que a gente colocou Aqui Seria a ausência De mapeamento E controle De acesso Dos servidores No caso De um servidor Que já não consta Mais no corpo Efetivo Daquele setor Ainda permanece Com acesso A aquelas informações De alguma forma A categoria de risco É segurança Segurança da informação As consequências Para a Assembleia Legislativa Seria a responsabilização Do controlador De acordo com a LGPD Com as suas sanções Aqui não cabe dizer As consequências Para o servidor Que fez É, você pode até colocar Que é eventual direito De regresso Mas não é necessário Não é necessário Porque essa é a consequência Da consequência Daí você poderia chegar Ao infinito Tá Então uma consequência Ela basta Vamos lá É importante isso Porque uma consequência Ela basta Mas você tem que pensar Sempre na consequência Que vai determinar O impacto Porque aqui, veja O impacto É determinado Pela consequência E a probabilidade É determinada Pela causa Então qual é a probabilidade Daquela causa Que é O vazamento Da informação Por meio do acesso Ainda autorizado A um servidor Já não mais habilitado Ao processo Acontecer Probabilidade Que aí você vai verificar A segurança Do teu sistema E dos teus acessos Da tua alçada Em relação a isso Impacto Bom, o meu impacto É sanção administrativa Pela NPD Isso vai determinar Qual é o nível De impacto De preocupação Que eu tenho Então por isso Que é importante Você pensar Em outros eventuais impactos A depender do caso Porque essa é sanção E aqui não me parece Que haja Outros impactos A não ser Por exemplo A questão De um eventual Dano moral Uma questão Ação penal Uma eventual Ação penal Também acho Que não é o caso Tanto quanto Seria aqui No processo Administrativo disciplinar Que você tem Mais chance De isso ocorrer Então acho Que a sanção Administrativa Está de bom tamanho Para determinar O impacto A probabilidade Desse risco Ela é alta Porque muitos Dos dados Que a gente coleta Como conta bancária Elas chegam Para nós por e-mail Então o servidor Que deixa o setor Se nós não trocamos A senha Cada vez que tem Essa rotatividade Servidores dentro do setor Ele tem total Livre acesso A e-mails antigos Então tem que ver Também na parte De descarte Desses e-mails Isso mais à frente E o impacto Ele é três Porque seria um impacto Na parte para a LESC Risco inerente Para nós A gente fez Aquele cálculo Do cinco vezes cinco E foi doze Que é alto Não que o cinco vezes cinco Seja doze Eles fizeram Uma análise De matriz Cinco por cinco Eles sabem Que cinco vezes cinco É muito cinco Advogado Ele é advogado Não sou ainda Ainda não Em nome de Jesus Resposta ao risco Seria a mitigação Do impacto E eu aviso A NPD Diretamente O plano de ação Para implementação De controle Seria o mapeamento Dos usuários Uma auditoria periódica Desses usuários E controle de acessos E atualização de senhas E a fundamentação legal A gente contrata O escritório do Pironte Para responder Adorei a fundamentação Beleza Obrigado Muito bem Já temos dois processos Mapeados Quem fez ativo Ou terceiro? Alguma equipe Fez ativo Ou terceiro? Ativo? Ativo Vem então Vamos lá O pessoal não ouve assim? É que a gravação Precisa registrar Então tá Vamos lá O nosso grupo Formado pela Camila E o Pedro da Gráfica Tatiana Eu, Lucélia E Junei Do gabinete O deputado Vicente O Murilo Do gabinete Do Neodissareta E o Jonas E Aguineiro Do gabinete Do Mota Nós escolhemos Um tema Que na verdade É próprio Do gabinete Que é a coleta Dos dados Dos dados pessoais Das pessoas Que visitam Dos cidadãos Dos visitantes Que frequentam o gabinete Que é Enfim Cadastro social Já é super importante Para qualquer gabinete De deputado Então vamos lá Então O ID ali O processo é 1 A 1 Porque consideramos Como ativo Cadastro social Nome Agora eu sou obrigada A usar o óculos O nome do ativo Então é cadastro social A descrição Cadastro social Para utilização Do gabinete Para comunicações E redes sociais E vamos colocar Um parênteses Que muitas vezes São utilizados Indevidamente Em épocas oportunas Vamos lá Para a gente saber Qual foi a análise Pensada pelo grupo Porque numa entrevista Quando vocês estiverem Fazendo a entrevista Vocês vão ter duas hipóteses De entender isso Como um processo Que é o porquê Que eu coleto Esses dados E como eu coleto Esses dados Até que eles sejam Imputados do sistema Isso é um processo Você está avaliando A entrada Desses dados No cadastro E como o cadastro Funciona Do ponto de vista Da proteção do dado Então são duas coisas diferentes Não é o trâmite Do processo E o porquê Esse processo existe Para fins De cadastramento Mas O que é realizado Com esse dado Quando ele é imputado No sistema Lembrando Que tem alguns gabinetes Que contratam Serviços De terceiros Para fins De cadastro social Do gabinete Em alguns casos No nosso caso Nós temos lá Um cadastro próprio Planilha Excel Ponto Mas A casa Inclusive Já oferecia O sistema De cadastro Onde você tem lá Então O departamento Gabinete Terceiro Nesse caso Coloquei não Quando eu vou falar Dos dados pessoais Coletados Então Porque você vai ter O nome O CPF O endereço E dependendo Do tipo de cadastro Você vai ter A religião O sexo Algum apelido Ou enfim Você tem uma série De dados pessoais E sensíveis Só para eu entender Então Não existe Isso é bem legal A gente pensar No que está acontecendo Não existe então Um documento Que diga O que precisa Contemplar Esse cadastro E nenhum sistema Único A não ser o sistema Que é fornecido Pela Assembleia Não é mais fornecido Ou seja Cada gabinete Faz o seu cadastro Da maneira Como melhor Lhe aprovê E aí vocês Fazem isso No Excel Esse controle De cadastramento E você lança Isso aonde? Então tá Não Porque eu diria Então que não é um ativo Você está avaliando Um processo Porque se a gente Estivesse avaliando A segurança da informação No sistema X Daí seria um ativo O que você está fazendo Na verdade É coletando um dado Que tem um trâmite Para uma obrigação Ou para uma fruição Do gabinete E utilização Para determinado fim Mas isso faz parte De um processo De coleta do dado Então você não está avaliando O ativo Onde ele é armazenado Consegue entender? Porque não faz parte Da tua alçada Avaliar o ativo Então aqui É mais processo Do que ativo Por isso que eu perguntei Só para a gente Poder enquadrar Ah, ok Nesse caso Veja A resposta Ela é bem complexa Por quê? Porque você Capta o dado E essa captação De dado De alguma forma É utilizada Para o exercício Funcional Do deputado Internamente Na Assembleia Mas esse cadastramento Da maneira como É realizado Ele é realizado 100% De forma individual Então ele É coletado Aqui na Assembleia Mas ele poderia ser Coletado No gabinete Político Do deputado Lá fora Da Assembleia Então assim Quando é que o dado Vai ser considerado Um dado De responsabilidade Do controlador À Assembleia Quando este dado Estiver Sob o controle Da A personalidade Jurídica Nesse caso Do órgão Da Assembleia Este dado Por enquanto Ele não Me parece Ter sido Afeto Uma responsabilização Da Assembleia A gente tem que entender Agora o trâmite Do processo Para poder entender O tipo de utilização Vamos imaginar Se esse dado Se esse dado de cadastro Ele for utilizado Para coletar E depois fazer Um projeto interno Na Assembleia Aí você já tem Intervenção Se você lançar No sistema Da Assembleia Passa O processo A ser afeto A um problema Da Assembleia Em razão do ativo Onde ele é armazenado Então É por isso que a gente Precisa desse mapeamento Por enquanto Você tem coleta De dado E até então Essa coleta Ela não tramitou Dentro da responsabilidade Do controlador Sim Aí é da Assembleia Aí o controlador Tem responsabilidade É Mas Então Isso é bem Claro Eu preciso entender melhor Daí etc e tal Mas o que seria certo Pessoal Aqui veja É muito importante Isso assim Quando O órgão Ele disponibiliza Um drive Um sistema Ou qualquer mecanismo De Validação Ou de captura Ou de tratamento Ou de coleta Desse dado Ele está disponibilizando Ele teve a decisão Sobre a disponibilização Daquele sistema Então Ele de alguma forma É responsável Por isso Só que o grande Problema aqui Que a gente Precisa avaliar É Ele tem algum controle Sobre essa informação Não Se ele não tem esse controle Nós precisaríamos ter uma política Que determine A ausência de responsabilização Ou o limite Da responsabilização Para que não seja Para que não seja a Assembleia Enquadrada Como uma responsável Pelo controle Por omissão Um vazamento Ah não Mas você disponibilizou E não controlou Então ou você disponibiliza E limita a responsabilidade Ou você não disponibiliza E deixa que o deputado Faça sozinho E armazene onde ele quiser Então essa Eu não posso responder isso agora Porque a gente teria que ver melhor Como é que funciona Esse sistema Mas num primeiro momento De maneira imediata Eu diria Não há Uma responsabilização Desde que a gente consiga Limitar Essa responsabilização Por documentos internos E por políticas Tá 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 Não Eu vou dar um exemplo E por isso que eu digo Que você tem que ter políticas Por isso que Por isso que a gente tem que ter políticas Para delimitar a responsabilidade E sobre o que é a responsabilidade Vamos lá No escritório Vou dar o exemplo do escritório Que é fácil Eu pironte Eu pironte Me preocupo com a PJ lá Eu sou o CEO do escritório A minha gerente da LGPD Que é a Marcela Ela abre vários drives Para lançamento de informação De vários clientes Cada cliente tem um drive De acesso Único dentro do escritório De uma plataforma Que a gente fornece Eu não posso dizer Eu não sou responsável Por esse drive É o cliente que está lançando Então Nesse Porque eu disponibilizo O drive para lançamento É isso que eu tenho que ver Se essa relação da assembleia É exatamente igual A essa que eu tenho No escritório Porque eu não posso dizer Para o cliente Vazou Mas Não fui eu Quem está fazendo isso É a minha diretora Agora veja A diretora tem um vínculo funcional Com o escritório E pelo vínculo funcional Que ela tem com o escritório Ela exerce atividades Desconcentradas Pelas atribuições legais Que a própria Que o próprio escritório dá Nesse caso Que a própria assembleia dá Porque a captura De cadastro social Pelos deputados É algo que faz parte Do exercício funcional Dele como deputado Não sei Se sim Então a assembleia Tem que se preocupar Com isso Eu não vou dizer Se é responsável Ou não ainda Porque aquilo Eu não sei Se a relação é essa Mas se sim A assembleia tem que se preocupar Se não Daí é um problema Do deputado Eu sou mais tendente A entender Num primeiro momento Que a gente está No primeiro caso Do que no segundo Mas a gente precisaria Estudar melhor É, só para fazer uma parte É porque a gente A gente que trabalha No gabinete Muitas vezes É questionado Inclusive pelo cidadão Como que teve acesso Às vezes A um dado Quando você encaminha Alguma publicidade Alguma comunicação Enfim Então vem esse questionamento Quem trabalha Com o WhatsApp Institucional Enfim Que faz esse relacionamento Muitas vezes É questionado Sobre esse assunto E tem a questão De ordem ilegal Porque existem Várias situações Que podem ser já Um crime A utilização Não só Alguma questão civil Mas também Eleitoral Perfeito E daí vamos pensar Na visão do titular Essa é uma preocupação Super válida Legal a gente debater Vamos pensar Na visão do titular O Pironte Tem lá o seu dado No cadastro social Do deputado Fulano X Esse dado De alguma forma Está lá E eu questiono Por que você tem Esse dado meu Por que eu estou recebendo Aqui contatos Do gabinete A pergunta que fica é O Pironte Tem a legítima expectativa De que esse dado Seja protegido Pelo deputado Ou pela assembleia O Pironte Quando eventualmente Se insurgir Contra Um vazamento Contra uma informação Fizer uma denúncia Ele vai se insurgir Contra o deputado Ou contra a assembleia O deputado Nesse caso Controlador Pessoa física Essa faz parte Da atividade funcional Do deputado Ou da assembleia Então para a gente Definir quem é o controlador Eu preciso responder Por isso que eu não posso agora Porque eu teria que ver Inclusive as competências internas Da casa E etc As atribuições Dos deputados E etc Do ponto de vista funcional Mas para a gente saber Quem é o controlador E portanto Quem é o responsável A gente precisa responder isso Porque pode ser Que seja o deputado Pessoa física Claro que pode Como controlador Daquele dado Que não é da assembleia Claro que pode Mas a gente tem que Primeiro questionar Essas interfaces Para saber Quem é o controlador Entende? Vamos lá Então Terceiro ali no caso Não Dados pessoais coletados A gente já passou A finalidade também Categoria de dados Diretos e sensíveis Depende do tipo de cadastro Que cada gabinete utiliza Enfim Categoria do titular É o cidadão Prazo de retenção A princípio não tem A gente colocou aqui Fictício Seria o mandato Do deputado Pra nós Especificamente Mas a gente não tem Uma tabela de dados Ali na Acho que nesse Gerenciamento de documentos É Isso Terminou a finalidade Terminou Isso A base legal Seria o consentimento Eventos de risco É o vazamento de dados Enfim Para uso indevido A causa Seria o compartilhamento Indevido dos dados O acesso Enfim Através Pela falta de segurança Do sistema em si Deixa eu só voltar Na base legal Porque você disse Que o particular O cidadão Ele questiona Por que você tem aquele dado Sim Então é possível A coleta Sem consentimento Do cidadão Sim Entendi Então se a base legal É o consentimento Aqui é legal Por causa da questão Do compartilhamento Às vezes De informação Às vezes você tem Esse cadastro Que é antigo É antes da LGPD Que é o mais comum Você pega esse cadastro Lá do Sei lá Do partido político Não sei o que Ou seja Você tem lá esse cadastro Então duas coisas Importantes aqui Primeiro Depois da LGPD Você tem que Validar as bases De dados Então você teria que Entender qual é a tua Base de dado E se a base legal For o consentimento Você tem que Buscar o consentimento Por que? Lembram? Não existe consentimento Tácito Não pode dizer Ah não Porque ele me deu Esse dado Há seis anos atrás Pressuponho Que ele concordou Não Você tem que Legitimar de novo Essa base de dados De acordo com O consentimento da LGPD Mas aqui Se você tem Por exemplo Um ato normativo Vinculado A uma disposição legal Então não precisa Ser só o consentimento Pode ser o consentimento Ou o ato normativo Dependendo Se você está coletando Esse dado Para fins Por exemplo De promoção De uma política Pública específica Para enquadrar Aquele cidadão Dentro de uma Política pública Então nesse caso Você tem uma base legal Diferente do consentimento Mas é importante Você ver isso Porque me chamou A atenção o consentimento Justamente porque você disse Às vezes o cidadão Entra lá e me pergunta Por que eu tenho aquele dado Bom, mas se ele consentiu Ele sabe Então em alguns casos Ele não consentiu Então tem que legitimar A base de dados Exatamente Isso é interessante Veja, a gente teve Uma situação concreta De um cliente Que fez o seguinte Então ele tinha lá Uma base de dados De 5 mil e-mails Foi lá Consultou o advogado Interno da empresa E o advogado falou Não, faz o seguinte Pega os 5 mil e-mails E manda para o pessoal Perguntando se o pessoal Concorda em receber Daí eles vão responder Consentindo E daí você manda Lê do engano Ele mandou 5 mil e-mails Vieram de resposta 60 E aí? E os outros 4 mil 940 e-mails Perdeu? Porque você não pode Pressupor o consentimento Você diz que a base legal É o consentimento Não é interesse legítimo Não é obrigação legal Se você diz que é o consentimento Você pediu o consentimento E a pessoa não respondeu E às vezes a pessoa não respondeu Nem deu bola para aquilo Viu o e-mail e não respondeu Na hora Não vai responder mais Ou porque o e-mail Não é mais o mesmo Mudou Ou porque quem recebeu Foi uma outra pessoa Que não O Rodrigo mais Que recebe aquele e-mail Daí o João Que recebeu o e-mail Com o nome do Rodrigo Achou que nem vale a pena Então assim Tem que cuidar muito Com essa validação E como a validação Vai ser feita Porque dependendo Do meio que você escolhe Nesse caso O cliente matou Uma base de dados De 5 mil e-mails Porque ele só recebeu A resposta de 40 De 60 Então olha o problema Que se tem Isso Vamos lá As causas Então Compartilhamento Indevido de dados Categoria de risco Vazamento Segurança digital No caso aí Fim acesso É que hoje Já não tem mais físico Tudo mesmo Pelo meio digital Consequência Aí vem a questão Da responsabilidade Enfim Tanto Civil Administrativa Penal Do próprio gabinete Perfeito A probabilidade A gente não A gente Caracterizou Que seria médio Mas também Nós não temos Esses critérios Com clareza Para identificar E o impacto Aí seria 4 Por exemplo 4 vezes 3 12 Risco inerente 12 Enfim Não sei qual Categoria É isso Mas daí é outra questão Que daí tem que ser avaliado Com calma A partir dessa É que na verdade Na medida que a gente Vai pensando E refletindo sobre o assunto Daí você vai vendo Que tem umas questões Que não são tão Assim Tão complexas Quanto a gente parecia E fica mais No quadradinho Mas enfim A resposta ao risco Seria mitigar Reduzir o risco Plano de ação Primeiro Acho que é A questão De incluir Um controle De Análise Dos dados Coletados Até onde Eles são cabíveis Ou não Porque às vezes Você se expõe De forma indevida Por exemplo É importante No gabinete Você ter a religião Lá Só um exemplo Não quer dizer Que nós façamos Essa coleta Já que Não é Para fins de pesquisa Na verdade É uma outra pesquisa Que não cabe Que não cabe Como cadastro social Exatamente Então isso tudo Talvez a gente Possa reduzir Inclusive o risco Reduzindo Esse volume De dados Sensíveis Coletados Ponto O uso adequado Com o termo De consentimento Enfim A adequação Das normativas Internas E controle de acesso Através de senhas Enfim Para impedir Também que todos Tenham acesso A esses dados Efetivamente E a fundamentação Também ficamos Por conta de ISO Alguma coisa Ou de normativa Interna Normativa interna Até o próprio Artigo 7º Inciso 1º Se for o consentimento Da LGPD Então a fundamentação Não é só ISO Pode ser a lei Ou de um cadastro Já coletado Não, é que o dado De orientação Político-partidária Ele tem relação direta Com o dado Não com a forma Ele é um eleitor Do deputado Então assim Ah, vazou Eu não posso pressupor Que é um eleitor A não ser que tenha vazado O dado de filiação E outros dados Que vinculam Aquele projeto específico Isso Não E aí não se sabe Se vai responsabilizar O deputado Ou a Assembleia Porque daí tem que ver Se esse dado é da Assembleia Ou o deputado Ou o controlador Que é o que a gente Não conseguiu responder aqui Precisaria avaliar melhor Perfeito Isso tem uma base legal Que independe do consentimento Você validaria A utilização do dado Pelo deputado Do cadastro social Daí qual que é O problema interno Que ainda permanece Você tem uma base legal Autorizatória A utilização do dado Uma vez utilizado A responsabilidade É do deputado Ou da Assembleia Então é isso Que a gente precisa definir Internamente Mas daí uma política interna Resolve Não precisa de lei A lei Ela autoriza a coleta Mas ela não valida a antiga Ela autoriza a coleta A partir do momento Da sua edição Mas já resolve Bastante coisa Porque você valida A coleta daqueles dados Não necessariamente Pelo consentimento Agora por lei Mas aquilo que você tem Anterior ao cadastro Daí não se submete A essa lógica Porque você não tem A retroação Para prejudicar O interesse do particular Mas perfeito Dá para fazer Sim, sem dúvida Hoje também O sistema de captação Ele está também No digital Porque você pega No tempo de lá E a gente já entra Na rede social Às vezes o gabinete E às vezes você usa A máquina administrativa Porque quando tem um tipo Que é aplicado pelo governo Daí é uma questão Então, tudo isso Tudo isso tem que ver Porque isso aí Seria um terceiro Isso é bem interessante De se pensar Você valida a base legal Agora, o mais importante Que vocês têm que sentar E definir No comitê de privacidade E tal É essa questão Da responsabilização Definir deste cadastro Quem é o controlador Do cadastro Se tem interface Com a Assembleia Ou não Daí vocês precisam Analisar A questão funcional Dos deputados Em relação A coleta Desse cadastro E a utilização E o interesse Da Assembleia De que isso seja Integrado ou não No seu sistema Bom, depois a gente Pode conversar Especificamente Ou seja, contem comigo Para ajudar também Essa ideia Mas a gente tem que Evoluir um pouco mais Na análise Desses documentos Para poder dizer É não E veja Não é só isso Os dados Utilizados ali Às vezes Como você falou Não são necessários A gente tem que ter Uma delimitação De tudo isso Bom, pessoal Já são Quatro para meio dia E eu sempre gosto De começar Com uma história Ou com algum Causo E terminar Com uma história Então Os outros grupos A gente já conversou É importante Vocês terem isso Não vai dar tempo De todos apresentarem Mas Não deixem De fazer Esse processo Que é tão importante Eu começo Com uma história E termino Com uma história Um dia Eu fui convidado Pelo professor Romeu Bacelar Em 2005 Minha primeira palestra E o professor Romeu Falou bem assim Pironte Você vai dar uma palestra No congresso Paranaense De direito administrativo E eu falei Professor Acabei de sair da faculdade Me desculpe Mas não tenho a mínima condição Eu não sei falar 20 minutos Para mim mesmo Não dá certo Esse negócio de palestra Não é comigo Eu não vou Funcionar Ele falou Não, não Vai dar certo Fique tranquilo A gente tem certeza Vai dar certo Você vai falar Do lado do professor X E do professor Y Foram dois professores Que eram meus Professores de vida Que eu admirava Eu falei Não, não deixei nenhum Vou falar besteira Do lado dos dois Ainda não vou Eu agradeço Ele falou Não, você está com medo De falar besteira Eu falei Estou São 20 minutos Que eu tenho que falar Para mim mesmo Que palestra é isso Você pergunta Você responde Você pergunta Você responde Você fica 20 minutos Fomentando Eu falei Não consigo Ele falou Não, faz o seguinte Conta uma história No começo Uma história No fim Se o meio For uma porcaria Ninguém vai lembrar E daí Desde então Eu faço isso Espero que o meio Não tenha sido uma porcaria Mas brincadeiras à parte Eu gosto sempre de terminar Com essa história Tem várias histórias Que eu gosto Rosa Parks é uma delas Mas não vou terminar Com Rosa Parks hoje Para quem não viu o filme Veja o filme do Rosa Parks Eu vou terminar Com a história De um pedagogo Que se chama Ney Lobo Que conta que Numa expedição à África Existia uma tradição De caça a leopardos E O pedagogo Verificando essa tradição De caça a leopardos Se colocou a caça a leopardos Com a tribo E percebeu que Durante a caçada Os nativos Daquela tribo africana Corriam, corriam, corriam E quando eles chegavam Próximo aos leopardos Que é o que eles queriam caçar Eles paravam Abaixavam E ficavam em silêncio Ele não entendeu O porquê daquilo Mas percebeu Que aquela atividade Era reiterada Que a caçada Era uma caçada Que eles corriam, corriam, corriam Quando eles chegavam Perto dos leopardos Eles abaixavam Paravam E ficavam em silêncio Depois de muito aquilo acontecer Ele perguntou Para um dos chefes da tribo Me diga uma coisa Por que vocês correm Correm, correm Quando vocês chegam Próximo aos leopardos Vocês param Abaixam E ficam em silêncio E com a sabedoria milenar Deste tipo de tribo O nativo falou Nós corremos, corremos, corremos E quando nós chegamos Próximo aos leopardos Nós paramos Abaixamos E ficamos em silêncio Porque durante a caçada Nós corremos tanto Que em algum momento Nós precisamos parar Para que as nossas almas Nos alcancem Isso tem tudo a ver Com o que vocês fazem Na assembleia Todos os dias Para vocês estarem aqui Ontem De tarde E hoje de manhã Os protocolos Nas mesas de vocês Aumentaram As atividades Que vocês tinham que fazer Ontem e hoje Vocês vão fazer Na segunda de manhã Ou agora de tarde E não vão conseguir Então a nossa atividade Administrativa Ela é tão dinâmica Que não nos permite Esse momento De parar Para verificar A importância Da lei geral De proteção de dados O como a gente age Em relação a essa lei E às vezes Nem se toca No dia a dia E quais as consequências Que isso pode gerar Então dificilmente A gente no dia a dia Para Para que as nossas almas Nos alcancem Para a gente controlar A legitimidade do ato Que a gente pratica Que não é só o dia a dia Que não vale O sempre foi feito assim Porque isso pode Responsabilizar A assembleia Pode trazer Dano reputacional Pode responsabilizar Você servidor Então eu queria Mais uma vez Agradecer A escola do legislativo Parabenizar Pela iniciativa Parabenizar O comitê de privacidade E todo mundo Que integra A diretoria da casa E aí A presidência Os deputados E etc Por esse importante Início Que é fundamental Porque se a gente Não parasse hoje Dificilmente A gente conseguiria Começar um processo De adequação Com algo Que no Brasil É fundamental Que é aculturamento Porque a gente tem A cultura do Não vamos fazer Sempre foi feito assim Nunca deu problema Então a partir de hoje A assembleia viu Que o sempre foi feito assim Não resolve nesse caso Tem que fazer diferente Parabéns a partir de hoje Por fazerem diferente E muito obrigado Por confiar no meu trabalho Para divulgar Para aqui com vocês Dialogar um pouquinho Sobre esse tema Até a próxima Se Deus quiser E vocês também Fiquem com Deus E tenham uma vida De muito sucesso E muita saúde Obrigado Bom Agradecemos então A todos pela presença E lembramos Aqueles que puderem Que não entregaram ainda A ficha de avaliação Do curso Por gentileza Deixe na saída E sobre o material Disponibilizado pelo professor Ainda hoje à tarde Nós deveremos fazer Chegar até os senhores Através do e-mail cadastrado Na ficha de inscrição Obrigado a todos E um bom retorno